Depois de muitos anos, décadas, conseguimos aprovar aqui a revogação da Lei de Segurança Nacional. A Lei da Segurança Nacional é um entulho da ditadura. É uma lei que veio daquela época e que era usada naquele momento para perseguir as pessoas que divergiam da ditadura. Foi uma lei draconiana. Agora, nesses últimos dois anos, o Bolsonaro utilizou essa lei mais de 100 vezes contra pessoas que manifestavam simplesmente a sua opinião contra o governo. Nós conseguimos juntar aqui uma ampla maioria para revogar essa lei e aprovar uma nova lei que propõe a defesa do Estado Democrático. É uma nova lei que, temos certeza, vai ajudar o Brasil a se manter na trilha da democracia. Essa lei é importantíssima. Foi uma vitória do PT e das forças de oposição.